Vamos falar ao vivo com a Fernanda Marion, que tem todos os detalhes. Ela está num ponto onde os coletivos costumam chegar lotados. Fernanda, e aí, qual que é a situação que você constatou aí pela manhã? Bom dia a você. Oi, Thaís. Bom dia pra você também. Bom dia pra todos. Mais do que isso, Thaís, uma solução. Não dá pra engolir essa resposta, né, Fernanda? Que a empresa tá prestando o serviço adequadamente. Olha só o que você mostrou. Olha só o que falou a dona Aurora, uma senhora que deve pegar esse ônibus aí de manhãzinha pra ir trabalhar. Tem que ficar se segurando, se apoiando no ônibus. Vergonhosa a situação. Obrigada pelas informações, Fernanda. A gente espera providências, né? Bom dia pra você aí. Agora a gente muda de assunto pra falar de oportunidade no BDC. A Casa do Empreendedor de Bauru está com vagas abertas pra três cursos de qualificação. Tudo de graça. Quem busca uma qualificação, uma capacitação profissional. Vamos falar sobre esse assunto com o Rafael Ferraz. Isso é importantíssimo, né, Rafael? Conta pra gente quem tá interessado, como pode se inscrever. Conta os detalhes. Bom dia de novo. Exatamente, Thaís. E volta e meia aqui no Bordia Cidade, a gente fala, né, de oportunidades no mercado de trabalho, isso, oportunidades de emprego. E a gente sempre fala, né, que quem tem uma qualificação melhor acaba saindo na frente. Portanto, empreendedor do curso de via rápida, que volta e meia tem esses cursos de aperfeiçoamento pra ninguém perder aquela tão sonhada vaga no mercado de trabalho. É importante se qualificar, né, Rafael? E você que tá aí do outro lado da telinha sabe que nós temos uma preocupação com isso. A gente sempre traz vagas disponíveis no mercado de trabalho, cursos de capacitação, sempre pra te ajudar a se recolocar ou se colocar novamente no mercado de trabalho. Obrigada, viu? Um bom dia pra você, bom fim de semana, meu amigo. E agora a gente muda de assunto porque você sabia que os gambás ajudam no controle de pragas? O escorpião, por exemplo, é uma das iguarias que esses animais adoram comer. E por se tratar de uma espécie silvestre, é importante que seja preservada. Agora que estamos no período de reprodução, é muito comum esse marsupial aparecer nas áreas urbanas e acabar sendo morto por pessoas desavisadas. Pra falar sobre esse assunto, eu chamo aqui a Gabriela Prado, que já está ao vivo. Gabriela, conta pra gente o que a gente deve fazer quando encontrar um gambá e quantos já foram capturados por aí em Botucatu. Bom dia. Olha, quase 400 já foram capturados pela vigilância. Ligar pros especialistas que conseguem fazer o resgate e devolver pra natureza em segurança. É nossa obrigação, né, Gabriela? Não maltratar os animais e preservar a natureza. Muito obrigada, viu, pelas informações. Uma ótima sexta, bom fim de semana pra você aí em Botucatu.